Salve rapaziada, aqui é o Nis, dessa vez galera, eu estou aqui no CSGO.net Com 2 mil reais aqui no site hoje, vão abrir muitas caixas aqui, né? 500 dólares, dá pra abrir muita caixa aqui no site E pra quem não sabe, CSGO.net é um site de apostas de skins de CSGO Onde você abre caixas, tipo uma roleta, e você ganha skin de CSGO aqui no site, fechou? E se você quer depositar pra abrir algumas caixinhas aqui no site Tem meu código de bônus de 25% de saldo a mais aqui no site pra vocês Que no caso é o Ninja10, tá aparecendo aí na tela pra vocês E pra você usar, é bem simples Entrar aqui no CSGO.net, loga com a sua Steam Clica aqui no verdinho, e aqui você digita Ninja10, tudo maiúsculo Vai dar 25% de bônus Depois é só você clicar aqui em recarga de saldo, caso você queira Depositar pra cartão de crédito, débito, voucher, Paypal, Bitcoin Ou skin de CSGO e vários outros métodos aí, fechou? Agora caso você queira depositar por boleto Clica aqui em via G2A Pay Clica no método boleto, tem todos esses outros métodos aqui ó G2A Wallet, Santander, Skrill, Klarna, Bleak e o boleto Clica aqui em boleto Aqui você digita Ninja10 pra dar os 25% de bônus E o valor que você quer? O valor que você quer, o site vai... Ah, eu quero depositar 0,50€ O site vai gerar um boleto de 0,50€ E no caso deve dar uns... 100 reais Não, 100 reais Deve dar uns 3 reais Caraca! E 1€ é 4,50€, se não me engano, na cotação atual Então eu vou fazer... Digitar aqui 1 Vai dar 4,50€ Mais a taxa aí Que é a taxa mínima, velho A taxa gira em torno de 1 a 2 reais Taxa padrão de boleto, fechou? Agora o valor que você quiser 2€, 3€, 60€, 60 milhões de euros O site vai gerar um boleto e é só você pagar, fechou? E caso você utilizar o Ninja10 aqui no CSGO.net Preencha o formulário aqui da descrição Do sorteio de uma K47 Neon Revolution de 150 reais E pros primeiros 100 formulários feitos e válidos Eu vou mandar uma Desertigo Meia Noite de 4 reais Pra quem utilizar o Ninja10 Ou seja, utilizou o Ninja10 Preencheu o formulário Vai ganhar uma skin de 4 reais aqui Pra vocês, fechou? A Desert eu vou começar a mandar dia 6 de setembro Hoje é dia 1 de setembro No dia que eu tô gravando esse vídeo, né? E lembrando Quando você fazer o formulário Verifica se seu trade link está certo Se seu perfil não está privado Porque se seu perfil estiver privado na Steam Eu não vou conseguir mandar Desert pra você Fechou? E lembrando, as Deserts são só pros 100 primeiros Lembrando Fechou? Vamos abrir umas caixinhas daqui então, velho Estamos com 500 dólares aqui Cara, eu queria uma nova faca pra mim Eu vou ser meio sincero pra vocês Eu já fiz vídeo das novas caixas O site está com 35% de desconto Valendo muito a pena depositar Como assim 35% de desconto? Qualquer caixa aqui no site Está 35% mais barata Ou seja A Covert, que no caso era 16 dólares Ela está por 10 dólares E assim vai, fechou? Vamos abrir a caixa de faca Aqui no site Que eu estou querendo uma facinha nova Vou começar abrindo umazinha só Só pra aquecer, cara Só pra ver o que vem pra gente Se vir uma faca Se vir uma faca do meu interesse logo de cara Eu já nem abro mais caixa de faca Eu já parto pra outra Butterfly é do meu interesse Mas não a boreal 227 dólares Deu muito bom, cara Vou abrir 2 agora Dá 302 dólares Caraca 227 dólares essa Butterfly, velho Parece que ia vir, sei lá 120 Top Gostei do preço até Gostei, gostei Cara, M9, Baioneta, Tiger, Tuf Rapaziada 326 dólares, velho Caraca, rapaziada Gostei Eu vou fazer o seguinte Eu vou vender essa Guts Vai dar 123 Vou abrir os pontos bônus Aqui no site Será que tem caixa do QNS Aqui? Provavelmente não, cara Não sei Tem, tem caixa do QNS Deu muito bom Deu 27 151.52 Será que vai dar pra abrir? Dá pra abrir mais uma caixa de faca Eu vou abrir mais uma caixa de faca Ou seja, a gente pode transformar a Guts em uma faca muito top Ou Pra vir uma faquinha ruim Mas provavelmente Quero que venha a faca muito top Mas provavelmente quero que venha a faca muito top Guts e Doppler, rapaziada Gostei pra caramba 130 dólares Gostei, rapaziada Guts e Knife Doppler Top demais E eu acho que eu vou retirar essa Guts e Doppler Aqui pra mim, cara 130 dólares Ninja, por que você não retira a M9? Porque eu prefiro baioneta, cara Eu prefiro a puxada da baioneta A M9 é top Só que com esse preço aqui Pô, velho Eu pego A preferência minha era uma baioneta ou uma Guts Tá ligado? E veio uma Ou até uma Butterfly Mas não a Boreal Flores Eu tava pensando numa Essa daqui, cara Eu esqueço o nome dela A Crimson Web A Crimson Web é difícil de vir É muito difícil de vir Mas poderia que ser Poderia ocasionar de vir Ou uma Butterfly Fade Ou algo assim Mas é muito caro Eu acho que eu não retiro Ou uma Blu Steel A Blu Steel eu acho que eu tiraria tranquilamente Mas já que não veio de boaça Vamos solicitar Essa Guts Dobler aqui Pro meu inventário Vamos comprá-la aqui 130 dólares Top demais Tá verificando o status da compra Nice demais, velho Gutszinha Vamos ver se vai comprar Enquanto isso Vamos abrir esses dois pontos A compra já foi bem sucedida Vamos abrir esses pontos bônus aqui Pra ver o que que vem pra gente, cara 130 dólares, cara Tomara que seja uma Factor New É provavelmente uma skin de 55 centavos É o que vem nessas caixas 4 centavos Então vamos fazer o seguinte Eu vou esperar Vamos dar uma olhada aqui No SSG Stats Pra ver o estado dessa arma aqui De 8 dólares Não sei qual a phase que vai vir Só quero ver o preço, cara 130 dólares Dá mais ou menos o que Ou o status de Track Factory New Provavelmente uma status de Track Factory New Rapaziada Provavelmente Deixa eu dar uma olhada aqui Na M9 Baioneta M9 Baioneta Tiger Tooth M9 Vou ter que escrever M9 Baioneta Só botar o T já vai aparecer Aqui Tiger Tooth Factor New 437 dólares Rapaziada Será que eu solicito ou não, cara? Não sei se eu solicito M9 Baioneta Tiger Tooth Cara, acho que eu vou solicitar Rapaziada Tá pagando muito bem, velho E arma E faco status de Track Acho que eu vou solicitar Rapaziada Vou solicitar M9, cara Eu nunca tive M9 Eu curto muito a puxada da Baioneta Mas eu acho que eu vou solicitar Essa M9 aqui pra mim, cara 320 Acho que a trade já até chegou aqui pra mim Ainda não chegou Só tem uma tradezinha Que depois eu vou aceitar Alguém pediu uma caixa Vou aceitar essa tradezinha depois Eu vou solicitar então Essa M9 Baioneta Tiger Tooth Minha nova faquinha De 437 dólares Não sei quanto isso aqui dá em reais 437 dólares em reais Tá ali 1800 reais Rapaziada Top demais Tá verificando o status da compra Só esperar a tradezinha chegar aqui pra gente E já já eu volto Fechou? Bom, rapaziada Chegou a trade aqui pra mim, cara Da Gut Factory New, velho Eu vou aceitar essa trade aqui, rapaziada M9 Baioneta Eu já via lá no game, rapaziada Tá muito linda Vou aceitar essa trade aqui Com certeza, velho Minha faquinha nova, cara Muito top, rapaziada Linda demais O float 0.03 Como tá mostrando aqui no game pra vocês Curti demais Vamos equipar ela aqui no game Que eu vou mostrar pra vocês Dentro do jogo Fechou? Vamos ver aqui Vamos equipar ela aqui CETR Vamos entrar no mapinha lá Vou mostrar o preço dela aqui na Steam Antes, rapaziada Aqui pra vocês Fechou? Mostrar o preço dela aqui Mano 1.800 reais, rapaziada Quase 2.000 reais Na minha nova faca Top demais Vamos olhar lá no game Agora eu vou mostrar aqui No mapinha pra vocês Fechou? Então vamos que vamos Bom, rapaziada Sério Mano 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 Que Mano Não tem nem palavras, velho Que faca Top demais, velho Olha essa puxada, velho Eu achava a puxada da Baioneta muito top Mas a puxada da M9, velho Eu gostei pra caramba, velho O inspecionar dela Se não me engano Acredito que é igual Da Baioneta também Pelo que eu me lembre Mano Eu curti pra caramba, velho Essa puxada aqui Top demais Minha nova M9 Tiger Tooth, velho Top demais, rapaziada Então é isso aí O videozinho vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui! Fui!